É um processo, porque se eu tenho que disputar internamente no partido para saber se eu vou ser o primeiro ou o segundo da lista, se eu tiver uma briga, uma discussão, ou tiver uma fraude qualquer, eu não tenho como a quem recorrer. Eu vou recorrer à instância partidária. Hoje eu recorro à justiça eleitoral. Então, eu acho que as estruturas partidárias, elas ainda são muito autoritárias do ponto de vista da praxis democrática, da participação democrática, dos diretórios serem organizados, etc. São muito cartoriais, essa aqui é a verdade. Talvez nós cheguemos lá, e acho que o ideal seria que as pessoas pensassem em partidos. Mas são etapas. Se nós vivêssemos um trital misto, num primeiro momento, em grandes cidades, vamos experimentar o que é que deu, depois iria avançando. E é o sabor também de uma preocupação de fortalecimento da instituição partido político. Eu gostaria de dizer que eu tendo a concordar com o senhor. Porque, na verdade, na prática, o que nós estamos observando, por exemplo, num município como o Rio de Janeiro, você tem dois tipos de vereadores, em termos gerais. Um que representa, é mais representativo do município como um todo, não vou citar nomes, porque... Lógico. Eu acho que o telespectador que está em casa vai poder... Para bem e para mal, né? É, para bem e para mal. Então, que é o nome mais representativo, tem mais, vamos dizer, passagem pelo município como um todo, então, aqueles que estão mais ligados às regiões do município. Então, isso seria, se fosse transplantado a nível nacional, nós teríamos a capacidade de, por um lado, ter essa fiscalização maior do eleitor em relação ao candidato, e depois ao futuro parlamentar. E, por outro lado, teríamos a capacidade também de ter candidatos que representariam, né, o aspecto geral do Estado. O segmento. O segmento geral do Estado. Então, eu acho que é uma fórmula balanceada. Eu acho que é tão urgente que nós tenhamos um sistema que garanta mais legitimidade institucional, que garanta mais firmeza por parte dos nossos parlamentares e, portanto, maior confiança por parte do eleitorado, e isso seja colocado na próxima legislatura a toque de caixa. Porque o que eu, como sou estudioso, para mim é claro. Ou seja, se nós compararmos o Brasil hoje, 2010, com o Brasil de 1910, é uma diferença enorme. O Brasil progrediu tremendamente. Se elevia aqui a bico de pena. Eram as olicarquias que mandavam. Se nós compararmos a 25 anos atrás, a diferença é enorme. Nós tínhamos um regime autoritário, né, onde era decidido, de certa moda, a bico de pena também aqui no Planalto. A ponta de espada. A ponta de espada. E o que nós vivimos nesses 25 anos? É aquilo que o deputado falou logo no início. E o que nós aqui também falamos. Ou seja, houve uma tentativa de aperfeiçoar esse sistema institucional de representação. Mas só que os escândalos se acumulam, a descrença vem, e a descrença é horrível. A descrença é horrível porque a descrença é conservadora. E ver um jovem descrente é ver um jovem conservador. Não adianta eu fazer nada. E isso é muito ruim. Então, eu até, vocês são meus representantes também, né, como eleitor, como cidadão, eu pediria a vocês, né, é meu direito também, como cidadão, pedir a vocês, toquem isso, façam isso, discutam isso, você aqui na Câmara, coloque mais essas questões na nossa... A B, eu não sou advogado, mas tenho um filho advogado, né. Por exemplo. É democrático, é justo que a pesquisa possa existir até o dia da eleição, é correto isso? A pesquisa não influencia o comportamento do eleitor? Eu tenho uma observação que chegou justamente sobre isso, quem virou foi o Francisco Alves Dias, lá do Rio de Janeiro, aproveitando só o gancho do senhor. Ele diz o seguinte, as pesquisas induzem mal o eleitor, influenciando o seu voto. Ah, eu sou contra a pesquisa em época de eleição, o que aconteceu no Paraná esse ano. Agora, houve várias pesquisas que foram obstruídas de serem publicadas pela justiça, que havia falhas no plano amostral e por aí vai. Mas veja bem, uma pesquisa, ela mexe com o sentimento, com aquele período que é fertilíssimo, que é o da construção de um discernimento. Então, se alguém aparece como potencial vencedor, isso estimula quem está fazendo a campanha para essa pessoa a se esforçar mais ainda. Do contrário, quem estiver perdendo arrefece. O ideal é que não tivesse a pesquisa no período eleitoral. É o que eu penso. O Cosme Regis Martins Braga, lá de Carnalbal, no Ceará, ele enviou uma pergunta ao doutor Fim, mas está aberta também a quem quiser responder. Ele pergunta o seguinte, Ele pergunta o seguinte, por que não é feita uma reforma política sobre a fidelidade partidária? Na verdade, o próprio parlamento rejeitou uma discussão nesse sentido, entendendo que ela não seria oportuna, não seria pertinente ser feita naquele momento, e nem teria, de respeito ao mérito, o que mudar. Estaria bom como estava. O que aconteceu? E aí o parlamento deu ensejo para que a justiça eleitoral entrasse em campo e se fizesse aquele movimento, que um dos entrevistados referiu logo no momento, de influenciar, em função do ativismo judicial, influenciar na própria condução da política brasileira. A justiça eleitoral disse que condenou a infidelidade partidária. Porque se trocava de partido como se troca de camisa. E isso precisava de um cobro, precisava de um fim. E a justiça eleitoral veio e deu esse fim. Porque, lamentavelmente, o Congresso, em razão dessas forças que a gente tem sempre aqui realçado, quem está dentro não quer modificação, quem está fora pressiona e não consegue, acabou o próprio judiciário, a partir dos princípios constitucionais, mostrando que isso era uma verdade. E que tem sido, hoje em dia, muito boa. Eu acredito que os próprios parlamentares, hoje, abraçaram essa causa, abraçaram essa ideia, passaram a cumprir essa norma de uma forma muito tranquila, e sem aqueles medos que motivaram a sua não aprovação. Portanto, acho que nós temos que avançar. Temos que ousar. Oousar um pouco mais e com coragem. Às vezes, tem faltado um pouco isso em função de não se modificar o status. O Francinésio Couto, ele mandou um e-mail para a gente, não sei de onde é que ele mandou esse e-mail, mas ele faz uma série de propostas. Uma delas é acabar com a imunidade parlamentar. Isso seria parte de uma reforma política ou seria outro tipo de... Na verdade, já houve uma regulamentação bastante adequada sobre isso. O que precisa é que o judiciário julgue. Eu insisto nisso, embora seja vinculada à corporação, faça parte dela e tenha muito apreço pela magistratura brasileira, pelo Ministério Público, enfim, pelas nossas corporações profissionais. Mas, no caso específico da imunidade, nada impede que o Supremo julgue os parlamentares corruptos, os parlamentares que cometeram crimes. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Nós não tivemos, até hoje, na história republicana, nenhuma condenação feita pelo Poder Judiciário sobre algum parlamentar. E a culpa era da imunidade, porque antes havia uma suspensão dos processos, e o judiciário tinha razão. Mas, desde quando... Desde, acho que, 10 anos, pelo menos, há 10 anos, houve uma mudança constitucional que permitiu. Então, nós temos aí uma década que, seguramente, já deveriam ter ocorrido condenações. É lógico que há outros problemas, aí é outro programa sobre o judiciário. Mas eu sempre faço questão de invocar a presença do judiciário, do Ministério Público, exatamente em razão do que o presidente Ofia acabou de dizer. Não há uma dualidade fora e dentro do Congresso, de que quem está no Congresso não quer mudar nada e quem está fora quer mudar. Aqui no Congresso tem muita gente que quer mudar as coisas. E, às vezes, não consegue, às vezes, consegue. A maioria que não quer. E, na sociedade, a mesma coisa. Não é verdade que todo mundo que está na sociedade quer mudar as instituições. Há quem não queira mudar. E, por isso, é preciso olhar o Estado como um todo, que, aliás, o professor dizia no começo. Nós temos que olhar a instituição. E eu insisto nisso, porque esse é um tema fundamental. Nós percorremos aqui uma agenda mais importante. Financiamento de campanha, o Otávio falou sobre isso. Pesquisas eleitorais é uma questão central. O presidente Ofia e o professor Eurico trouxeram a questão do voto distrital proporcional. Voto distrital moreno, como o Otávio chama, talvez seja um caminho. Agora, há questões que dependem exclusivamente do judiciário e não do Congresso. urnas eletrônicas. Eu venho de uma eleição em que o resultado foi definido por oito centésimos. 0,08. Abra oito. 10,08. 0,08.